O senhor acha que esse processo vai acabar no Supremo? Certamente que haverá questionamento. O Supremo até hoje nunca se manifestou sobre o mérito da existência ou não de crime de responsabilidade. Sempre o posicionamento do Supremo foi em relação ao rito que a Constituição prevê. Portanto, sobre a forma e naturalmente que após a conclusão do processo a defesa deverá fazer um questionamento quanto ao mérito.